Gaiarinos Gaiarinos Dê licença E a tua Benção na colheita Pra teus Filhos tarefeios Povo que te Ama e respeita Aonde vir Fartos os peixes Da tua amante Sagrada Se não Tres noites de festa Na bondade acariciada Lê 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 l Quando o sol seca o seno, corta e leva o barbacoar Cuida as brasas do cariço Que hoje é noite de secar Bota a erva pra secar Os poucos, o nosso amor, o cantar, violão e cantores Danças e rodas em mar, que dançam os cantinhos e amores Pouco grande queima a erva, mas não pode se apagar Solando amor em compasso, que faz o tempo parar Levantei cedo, xirimindé, fim de madrugada Fui largar cachorro, xirimindé, nas terra de planta Cachorro gruniu, xirimindé, de seta é anta Anta não é, xirimindé, então é rugiu Puxiu não é, xirimindé, tinha os dentes pretos Tinha os dentes pretos, xirimindé, então é cateto Solta, refém, na roda da cariça E a mim não falta mais nada pra ser feliz nessa vida Benita seja a Deus, a Deus os mate E vou falando, porque bate-me, vou retirando a lina Os guaraniscos legal, a primitiva ciência No culto e no derma-mar, que é parte da nossa essência Se dê no corte a saber, ser carijada e canchada Pra ser nas mãos do gaúcho Tradição simbolizada Sou tarefeiro, na roda da cariça E a mim não falta mais nada pra ser feliz nessa vida Benita seja a Deus, a Deus os mate E vou falando, porque bate-me, vou retirando a lina Benita seja a caia e a Deus os mate E vou falando, porque bate-me, vou retirando a lina Erva mate É bem assim que se chega Da nossa querida e bela Venâncio Ares A terra do chimarrão Para contar a história Da ronda da carijada Uma tradição Da nossa terra Vão as coreografias De Gilmar Rocha E Gabriel Paes Para a música de João Lucas Sirro Vão as danças tradicionais Do nosso Rio Grande do Sul Com a responsabilidade técnica e coreográfica De Pablo Grácia Senhoras e senhores Para o aplauso de todos vocês A invernada juvenil Do centro de tradições gaúchas ZA Tchau Boa 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 Amém. Amém. E vou chegando, moça. A bela flor quero mandar. Quero mandar lá de fora. Foi o gaúcho que trouxe na roceta das esporas. Minha terra, minha terra. Ela lá e eu aqui. Por muito bem que me tratem, não esqueçam onde eu nasci. Eva Marten. Vamos lá. 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 O meu rancho é o sonho de mulher Eu sei lá pra valgar, vem buscar a boiada O meu canto, o meu canto, o meu toalha O meu cavalo branco, minha roupa sem parar Os meus piões em torno, meu jeito de cantar E eu lê 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 Não troco o meu viver, por moça da cidade Aquele corre, corre, não é felicidade Aqui dá a laranja, banana e a maçã O carro da carne, a ovelha da lã Nas marxas do meu canto, eu tenho os animais O meu canto, o meu canto, o meu estrigais E quando morre o dia, o problema se está lento Os meus piões em torno, eu vou cantar E eu lê 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 l Solta o compasso, bailarino, pé de moça tem que cuidar Solta o compasso, dançarino, pras gurias não reclamar Eu quero é mais cantar o jote, bem difícil de se dançar Tem pra ficar manso no trote, jote e chucro tem que nomar La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Sóte chucro tem que nomar Erva mate Não ganha, não ganha, não ganha, não ganha Tem que ir embora, é gratulha e atanhada Não ganha, não ganha, não ganha, não ganha Opa! A CIDADE NO BRASIL E vamos embora, irmão! E vamos embora, irmão! E vamos se preparando para a despedida, moçada! Simbora, irmão! Levantecei do xirimindé, vim de madrugada, fui largar cachorro xirimindé, as terras de planta. Cachorro gruniu xirimindé, disser tanta, tanta não é xirimindé, então é bugio. O xiu não é xirimindé, tinha os dentes pretos, tinha os dentes pretos, xirimindé, então é cateto. Soltar o fio, honrar a caixa, e a mim não falta mais nada pra ser feliz nessa vida. E vamos embora, irmão! 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 Esse tempo que a veja mais nada pertence aí nouseiro.